Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na última semana do PETA 3 e o assunto de hoje é para a gente finalizar aqui o estudo das ligações químicas. Nessa aula a gente vai ver propriedade dos materiais e os tipos de ligação química. Antes da gente ir para a nossa aula, claro, se inscreva aqui no Escola Online. E olha aí, o Dicão está segurando a plaquetinha com QR Code que vai direcionar vocês para todas as nossas outras redes sociais, inclusive nosso Instagram. É lá que nós aí colocamos todas as novidades da Escola Online para você. Eu sou a Simone, professora de química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom pessoal, antes da gente dar sequência aqui ao conteúdo, nós vamos aqui recordar os três diferentes tipos de ligação química que estudamos até aqui. Nós estudamos a ligação iônica, a covalente e a metálica. Então, vamos iniciar aqui pela ligação iônica. A ligação iônica, gente, é uma ligação que ocorre entre metal mais a metal. Mais a metal. É uma ligação que ocorre pela transferência de elétrons. Ok? É uma ligação que vai ocorrer aí entre a tração eletrostática entre eles. A ligação covalente é uma ligação que ocorre entre ametais ou, né, entre, pode ser também entre hidrogênio, tá bom? Então, é uma ligação que ocorre pelo compartilhamento, compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, como o próprio nome aí já nos ajuda, é uma ligação que ocorre entre metais. E é uma ligação, né, que é promovida pelo movimento de elétrons, né? Vou colocar aqui, ó, a ligação que ocorre pelo movimento de elétrons, onde a gente até caracteriza, né, como o mar de elétrons, que foi a nossa última aula que nós vimos aí ligação metálica. Em função, gente, do tipo de ligação química, nós vamos ter aí as representações, né, na ligação iônica nós podemos representar pela fórmula de Lewis ou fórmula resumida. Na covalente, as representações pode ser a fórmula de Lewis, a estrutural e a molecular, que nada mais é que a fórmula resumida. E a metálica não tem aí representação. E cada uma dessas substâncias vão aí apresentar, né, suas características em função do tipo de ligação. Lembrando aqui, gente, que ligação covalente, quando descrevemos lá na aula, nós falamos especificamente, né, das substâncias formadas por ligação covalente que formam moléculas. Mas nós temos ainda substâncias, né, também formadas por ligação covalente que formam em macromoléculas, que são chamados de compostos covalentes. Eles são constituídos, pessoal, por um número muito grande de átomos. E macromoléculas, no mesmo caso, né, como lá na ligação metálica, a gente não tem uma fórmula para representar, aqui para macromoléculas também a gente não tem uma fórmula para representar, porque o número de átomos, ele é muito grande e indeterminado, né. Os átomos, eles vão aí, né, se ligar, a metais se ligam por ligação covalente e vão formar aí uma estrutura única. E as macromoléculas, gente, formam aí cristais covalentes ou cristais atômicos, que vão possuir temperatura de fusão e ebulição bastante elevados e uma alta, uma elevada dureza. O que é diferente, né, de compostos moleculares. Alguns exemplos de macromoléculas que são aqui de mais importantes, né, nós temos aqui o grafite, o diamante e a sílica. A sílica, gente, é uma estrutura aqui, né, formada entre silício e oxigênio, numa proporção aqui de dois oxigênios para cada silício. Mas essa aqui não é uma fórmula molecular, porque não é uma molécula, tá bom? Isso aqui é somente uma proporção que existe entre os átomos aqui dessa macromolécula. Já o diamante, pessoal, ele é formado, né, por átomos de carbono. Cada carbono vai estar ligado a outros quatro átomos de carbono. E com isso, né, forma-se essa estrutura que é bastante rígida, sendo o diamante um material aí com uma elevada dureza. Já o grafite, pessoal, também constituído de carbono, mas a cada carbono está ligado a outros três. A estrutura da grafite é diferente da estrutura do diamante. A grafite tem algumas propriedades, como ser lubrificante, por conta dos seus planos, né, que podem aí deslizar um com o outro, o que pode ali, né, ser usado usado como lubrificante, usado em academias, né, nas esteiras, para facilitar ali o deslizamento. Chaveiros também usam grafite, né, para que haja aí uma lubrificação na chave e a fechadura, ok? E outra propriedade do grafite, uma dessas ligações aqui, né, porque a gente sabe que carbono faz quatro ligações. Como um carbono está ligado a outros três carbonos, uma dessas ligações é uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla. E essa ligação dupla, ela pode aqui, né, ir se deslocando. Então, dupla, ligação covalente, nada mais é, né, que compartilhamento de elétrons. Como a dupla pode aqui se mover, se movimentar, ora ela pode estar aqui nessa ligação, ora está aqui, ora está aqui, ou seja, né, ela pode estar aqui em ressonância, a grafite é um material, o único material que vai conduzir corrente elétrica, uma substância covalente que conduz corrente elétrica. É uma exceção, ok? Devido aqui a sua estrutura, né, em ressonância. Vamos aí, gente, para um quadro que resume muito bem as propriedades do material em função do tipo de ligação. Então, toda substância metálica vai ter altas temperaturas de fusão e ebulição, vão ser condutoras, independente se estarão no estado sólido ou líquido, que não são solúveis em água. Substâncias iônicas, né, também possuem temperatura de fusão e ebulição alta, são más condutoras no estado sólido e boas condutoras se estiverem no estado líquido. E algumas são solúveis em água. Substâncias moleculares, elas possuem baixa temperatura de fusão e ebulição, são péssimas condutoras de corrente elétrica, independente do seu estado físico. E algumas são solúveis em água, dependendo da sua característica, né. Polar solubiliza polar, ok? Então, as substâncias polares tendem a se solubilizar na água, que é uma substância também polar, né. Vou até anotar aqui, ó, a água é polar. É uma substância formada por ligação covalente polar. E por último, que a gente acabou de ver, as macromoléculas, né, são também chamadas substâncias covalentes, possuem temperatura de fusão e ebulição altos. São péssimas condutoras de corrente elétrica, independente do estado físico, com exceção aqui da grafite, né, que ela conduz corrente elétrica no estado sólido. E são solúveis em água. Certo, pessoal? Resumido, vamos agora para as nossas atividades. Então, com base na leitura do texto, complete o quadro utilizando todas as substâncias citadas na tabela 1. Apresentamos um exemplo para que você possa seguir. Então, a primeira substância lá do quadro é açúcar. Temperatura de fusão da açúcar, ela é baixa, porque é uma substância formada por ligação covalente. O tipo de interação, gente, que vai existir aqui na açúcar é, entre as moléculas, né, é interação intermolecular, de intensidade fraca, tá bom? Porque a açúcar, né, a intensidade da ligação química ou da interação intermolecular, ela é fraca, tanto que a temperatura de fusão e ebulição é baixa. Próximas substâncias que estão lá na tabela 1 são cobre, cloreto de sódio, naftalina e diamante. Então, vamos lá, gente. O cobre tem temperatura de fusão alta, porque é uma substância formada por ligação metálica. O tipo, né, de interação que existe, né, para mudar, mudança de temperatura aqui é ligação química. Então, por isso, gente, que a intensidade aqui, né, da ligação, ela é super forte, o que promove aqui uma temperatura de fusão elevada. Cloreto de sódio, gente, possui aí temperatura de fusão e ebulição alta, porque o tipo, né, de rompimento aqui tem que romper ligação química e essa ligação química, ela é forte. Naftalina, gente, já tem aí uma temperatura temperatura de fusão, na verdade, naftalina, né, é sublimação baixa, ok? Porque é uma molécula, naftalina é formada aí, né, por ametais. Então, o tipo, né, de rompimento vai ser rompimento de interação intermolecular. E a intensidade é fraca, por isso que a temperatura de fusão é baixa. Agora, diamante, gente, tem temperatura de fusão elevadíssima, porque o que precisa romper é ligação química, é ligação covalente. E aí, gente, dessa forma, né, a intensidade da ligação química, ela é muito forte. Certinho? Com isso, nós aí finalizamos a atividade 1. Atividade 2. Duas casas tiveram as paredes externas pintadas com materiais diferentes. Uma com cal e a outra com tinta a óleo. Então, gente, o que é cal? Cal, só aqui, ó, é o óxido de cálcio, tá bom? Depois das chuvas de verão, uma das casas permaneceu pintada, ao passo que a outra perdeu praticamente toda a tinta. Qual das casas teve a tinta removida pela ação da chuva e por quê? Então, pessoal, a cal, que é o óxido de cálcio, o cálcio é um metal, o oxigênio é um metal. Então, aqui nós temos, né, uma substância iônica. E a cal, gente, especificamente, ela é solúvel em água. E, consequentemente, a casa que teve sua pintura removida, gente, foi a casa que teve a parede externa pintada com o cálcio. Por quê? Por ser solúvel em água, né, pela ação da chuva, foi solubilizando o material, né, o cálcio e, consequentemente, a parede foi ficando sem a coloração branca. Ok? Bem tranquilo, né? Vamos agora para a atividade 3. 2 substâncias sólidas, x e y, apresentam as propriedades listadas na tabela. Então, olha aqui. A x é solúvel em água e y não é. Solubilidade em teta cloreto de carbono. Água, gente, é uma substância polar. E teta cloreto de carbono é uma substância apolar. E aí, gente, a substância, se x for solúvel, foi solúvel em água, é porque ela é uma substância polar. Y foi solúvel em teta cloreto de carbono, então ele é apolar. Ponto de fusão aqui, né, de y é baixa, de x é bem altinha. X não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz no estado líquido. Tudo, todas essas características aqui, gente, ser solúvel em água, insolúvel em solvente apolar, temperatura de fusão alto, conduzir apenas no estado, é, quando, né, solubilizado em solvente adequado, é característica, né, de composto iônico. Agora que não conduz, independente do estado físico, é solúvel em um solvente apolar, insolúvel em um solvente polar e temperatura de fusão baixo, né, aqui nós temos uma substância, um composto molecular, ok? Um composto, meu ser sumiu, vocês viram, né, molecular. E o iônico, né, iônico, chapéuzinho. Então, gente, baseado nessas afirmações, pode-se afirmar que x é molecular? Não. X é substância iônica, é? Y é molecular? É. Chegamos aqui à resposta letra B, ó. Ó, x é uma substância metade A+, x e y são moleculares? Não, não. E x e y são iônicas? Não, não. E responde a questão 3? É a letra B. Atividade 4. Os 5 desenhos a seguir representam um frasco contendo água líquida abaixo da linha horizontal. Então, gente, se tem aqui água líquida abaixo da linha horizontal, ok. Todos os 5 estão mostrando isso. Identifique o desenho que apresenta o frasco que melhor representa a evaporação da água. Evaporação da água, gente, é passar a água do estado líquido para o estado, né, gasoso, vapor. O que, gente, promove aqui, né, quando muda de estado físico, a água é uma molécula. E quando muda de estado físico, tá aqui somente rompendo, né, mudar o estado físico aqui é romper interações intermoleculares. Que no caso aqui da água é romper, né, as interações de ligação hidrogênio. E aí, gente, olha aqui. No 1 indica pra gente, né, olha aqui. Formação de gás oxigênio, gás hidrogênio. Isso aqui não é evaporação da água, isso aqui é decomposição da água. Aqui, gente, ó, formando H+, OH-, gás hidrogênio. Aqui tá uma bagunça. Eu não sei falar nem que processo que é esse aqui não. Que mesma coisa, ó, tá formando gás hidrogênio e O2-, também não é aqui. Formação de água no estado gasoso. Aqui, gente, nós temos moléculas de água, né, mais separadas, indicando aqui que tá no estado, né, mais afastada, mais desorganizado, estado gasoso e aqui estado líquido. Aqui, gente, tá mostrando ionização da água, não é o caso também. Então, no frasco 4 é que mostra aí pra gente a evaporação da água. Tranquilo, pessoal? E com isso, nós chegamos ao fim do nosso PET volume 3. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e já já voltamos com o PET 4. Aguarde a gente, Escola Online vai tá aí juntinho com vocês. Tchauzinho, pessoal. Abraços e até logo.